A tropa da rota Lisi Corredão Rrrrrr Rrrr C regular Cinei ó Estou na rua de fio Detrapar o pé de presente Ela é banjo Do chico da menina Lelava a fio De saúde a Deus Estou na rua de fio Detrapar o pé de presente Ela é banjo E 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 a senhora é banjo E a senhora é banjo O que é que eu vou fazer? Música 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 Música